Fala que é o João, porque é mais um vídeo pra vocês, vai começando deixando aquele like Se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, ativando o sininho de notificações Porque amanhã é aniversário do nosso inscrito aqui do canal, Arco Killer Os recomendando aqui, parabéns aí pra ele, parabéns para o Arco Killer Para mais um ano de vida, que ele seja feliz, a vida dele, que não aconteça nada de mal com ele Mas vamos começando aqui falando aqui de Vasco, vamos começar aqui falando aqui do Max Lopes Max Lopes, olha o que ele falou Compara sua chegada ao Vasco com o amor à primeira vista Ele diz que já sabia do clube desde 1998 Principalmente pelo gol de Juninho, lá no Monumental Já que o Akakantia conseguiu do River Já se o Akakantia conseguiu do River A entrevista vai ao ar no esporte espetacular Então, ele vai aparecer no esporte espetacular amanhã Vamos ver essa entrevista baica do Max Lopes, o que ele falou Porque uma coisa que eu posso falar pra vocês é hoje, rapidinho É, hoje Pessoal, hoje o Vasco pega o Fluminense em januário É final com o Campeonato Carioca Sub-17, Gabriel Peck, acho que Kalimano, Riquelme, Vitinho e mais jogadores Vão tudo ir pra essa partida e com o Marco Vasco consegue essa grande vitória Confira o provável time do Vasco diante do Grêmio O provável time deve ser Martins Silva, Luiz Guscavo, Werley, Ricardo Graça, Ramal, William Maranhão, Andrei, Iago Pikachu, Fabrício Marrone e Max Lopes Esse deve ser o provável time Max Lopes é responsável direto por mais de 70% dos gols do Vasco Quando o Vasco jogou no seu lugar com a tradução de Max Lopes, Muxco, 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 Exclusive, Esca, Que, Vaz, Escreve, Corceiro, Nariz, Não, Que, Se, Caracas, De, Um, Jogador, Limitado Max nunca escreve no primeiro time de centroavante do futebol mundial Até passou por períodos de descarte na carreira Sendo escreve contratado pelo Barcelona com apenas 19 anos de idade Mas nunca confirmou a impressão inicial que deixou no River e nas seleções da base da Argentina E pessoal, hoje tem Vasco e Flamengo no basquete 2 horas começa o jogo Quem quiser ir, cara Só ver o vídeo Porque Tomara que o Vasco consegue essa vitória O Vasco que Tá com um time horrível no basquete Acho que é um que escolher os times do Rio E o Vasco No basquete É um time ruim Que não tem nem jogo direito Tem só o Gouda Que consegue fazer as jogadas Nos jogos E fazer o que, cara? Já passei prova de escalação Peço muito obrigado aos 334 inscritos Né? E cara, agora, mano Agora eu vou ficar ligado Porque Vai ter mais notícias Se tem mais notícias Eu falo pra vocês Essas daí foram só as notícias Que eu cresci pra vocês Então valeu Calma, Tinha com a família Vascaiana Pra cima deles Vasco Pôs Pôs